Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre intercâmbio para Dubai. Meu nome é Lucas, sou responsável e consultor aqui na Trip Intercâmbios e hoje venho trazer um pouquinho sobre esse destino que está chamando cada vez mais a atenção dos intercambistas. Vamos lá? Dubai é conhecida por ser extremamente multicultural. Você vai encontrar com pessoas de vários lugares do mundo, aprendendo com cultura, novos idiomas, por exemplo, o inglês ou até mesmo o árabe, se for assim preferido. E é um ambiente extremamente fértil para você fazer novas amizades e fazer networking de muito valor. Mas nem sempre foi assim. Muitos anos atrás, quando Dubai foi fundada, digamos assim, era um pequeno vilarejo de pescadores e comerciantes locais. Dubai, então, foi fundado no século XVIII, né? Há muito tempo atrás, antes de se tornar essa metrópole que hoje é muito cosmopolita, um centro comercial mundial, digamos assim. Foi fundado no século XVIII, como eu falei anteriormente, era um vilarejo de pescadores e comerciantes locais e passou por uma transformação gigantesca depois da descoberta do petróleo em 1960. Isso mudou totalmente o que a gente conhece de Dubai hoje em dia do que era antigamente. E Dubai hoje é um centro de negócios, inovação e é conhecida por muitos como a cidade do futuro, uma cidade modelo do que se aproxima mais de uma cidade que vai ser, talvez, daí a uns 80 anos, 100 anos. Toda essa mistura de história, cultura, pessoas de vários lugares torna Dubai um ambiente excepcional para fazer o intercâmbio. Porque no intercâmbio, o que move, né? O que a gente ganha de aprendizado? O intercâmbio você ganha muito em questão de aprendimento cultural, você aprender com outras pessoas, aprender com outras culturas, entender como outras pessoas pensam. Essa é a chave do intercâmbio e também, principalmente, o questão do idioma. Por mais que a primeira língua nativa, né? A língua nativa de Dubai é o árabe. Lá, os principais comércios, locais de turismo e tudo mais, tudo é a língua principal inglês. Porque é um país extremamente turístico, né? Vai pessoas o ano todo, praticamente, principalmente nas épocas de inverno, né? Que lá no verão é muito quente. Então, principalmente nas épocas de inverno, chega muito turista no país. Então, eles já são preparados a todo mundo falar inglês, conseguir se comunicar inglês. Por exemplo, se você for trabalhar numa lanchonete ou alguma coisa, atendimento ao público. Como pré-requisito, você tem que falar inglês. Por mais que a língua nativa deles é o árabe. Então, é uma coisa muito interessante. Além de você aprender nesse ambiente multicultural, muito fértil, né? Pra você fazer, pra você crescer profissionalmente, você tem essa possibilidade de conseguir empregos falando inglês. A língua nativa é o árabe. Ou seja, a gente super recomenda que você tenha o inglês quando você chega no país. Se tem o inglês básico, intermediário, não chegue com o inglês zero. Porque isso permite você chegar lá e conseguir um emprego mais facilmente. Então, tendo o inglês básico ali, já ajuda bastante você. Mas o intermediário, ele auxilia muito nessa questão da adaptação inicial. Agora, vamos falar sobre o clima de Dubai. É algo bem diferente do que outros países mais famosos pra intercâmbio. Por exemplo, como Irlanda, Canadá, que o clima é um pouquinho mais gelado. E em Dubai, pode chegar a extremas temperaturas, como 41 graus, por exemplo, no verão. Então, eu fiz uma tabelinha. A gente vai colocar aqui em algum lugar da tela. Falando um pouquinho sobre as temperaturas médias de Dubai. E a gente pode observar que nos meses de junho, julho e agosto, são os meses mais quentes. Onde a gente não recomenda, talvez, o aluno tá programando a chegada nesses meses, né? Quando, por exemplo, dependendo também do dia do Brasil. Se for ali no Rio de Janeiro, se for um local mais quente, a adaptação é muito mais tranquila. Mas, mesmo assim, se você for preferir chegar em épocas com temperaturas mais amenas, a gente super sugere ali, a partir de setembro, outubro, que as temperaturas começam já a cair. E você tem todo aquele tempo até as temperaturas começarem a aumentar novamente, né? Então, a temperatura média de Dubai, a gente pode falar aí que é em torno de mais ou menos de 30 a 40 graus, na grande maioria do ano, né? E até no inverno, dependendo de onde você é aqui no Brasil, pode pegar um friozinho lá. Temperaturas a partir aí de 15 graus, mais ou menos, né? Pra muitos aqui no Brasil não é frio, mas pra muitos acaba sendo. Então, essa questão da temperatura é super importante, essa questão de desalinhamento, né? Se você prefere chegar num clima mais agradável, seria esses meses que eu mencionei. Ou, se você não se importa, se você é do Rio de Janeiro, um lugar que faz muito quente, por exemplo, faz muito calor, né? Você pode optar por chegar nas épocas de verão também. Mas também vocês podem ficar tranquilos. Assim como, por exemplo, Alemanha, Irlanda, Canadá, que são países preparados pro frio, digamos assim. Todo lugar tem calefação, todo lugar tem aquecimento. Dubai é preparado também pro verão, né? Pro calor. Então, todo lugar que você entra lá, na escola, na acomodação, shoppings, mercados, tudo tem ar-condicionado. Então, você consegue, no ar-condicionado, ficar tranquilo, né? Em relação à temperatura, tá? Então, depende mais de você e a época do ano que você prefere chegar. Agora, vamos aos tipos de intercâmbio. Pra Dubai, você pode fazer praticamente dois tipos de curso, né? Você pode fazer o curso de inglês ou um curso de graduação, né? Podendo ser um bacharelado, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Então, são dois tipos, basicamente, aí de estudos. E vamos começar pela graduação? A graduação, o tempo de visto, ele vai variar conforme o tempo do seu curso. Pode ser a partir de um ano, por exemplo, um mestrado, como pode ser até três anos um bacharelado, por exemplo, né? Agora, todos esses programas de graduação, eles também têm a possibilidade de trabalho. Então, você pode estudar a faculdade lá e também ter a oportunidade de trabalhar simultaneamente, tá? Agora, já falando do idioma, se você não fala ainda fluente inglês, se você tá indo pra lá pra aprender, tem um nível básico, um intermediário, aí já se encaixa nos programas de estudos e trabalho de inglês, tá? Se você vai fazer um programa até duas semanas, até três meses, você pode fazer somente os estudos, né? Não tem a permissão de trabalho. Então, você pode ir pra lá, fazer esses estudos, ficar até três meses aí com visto mesmo de turismo e depois retornar ao Brasil ou renovar, caso você queira, né? Agora, se você quer ter oportunidade de trabalho também, que a grande maioria prefere trabalhar lá, então você pode, a partir de oito semanas, já aplicar pro visto de estudo e trabalho, né? Então, você chega lá e já pode aplicar aí pro... já pode começar a trabalhar, digamos assim, né? O visto mais comum lá seria de seis meses, onde você estuda seis meses, aplica pro visto de doze meses, né? Então, tem seis meses de estudo, seis meses de férias. E o interessante de Dubai, ao contrário de outros países, né? Você não tem limite de horário de trabalho. Você pode trabalhar quantas horas preferir, a partir aí de 20 horas, 30 horas semanais, até 50 horas, né? O céu é o limite. Desde que não atrapalhe os seus estudos. Ou seja, você pode trabalhar à vontade, desde que isso não interfira, você não comece a faltar aula, você não se atrase pras aulas e assim por diante. Então, você tem que frequentar as aulas, sim. Porém, fora do horário de aula, ali você pode trabalhar à vontade, né? E daí, nas diversas oportunidades que você pode encontrar por lá. Dubai é muito fácil de você conseguir um visto somente de trabalho. Isso é muito comum, né? Porque, como falei anteriormente, Dubai é um país extremamente turístico, vem pessoas do mundo todo. Eles têm certas facilidades também para grandes empresas abrirem suas filiais lá. Então, traz uma necessidade de contratação muito grande. Então, é muito fácil de você conseguir um visto de trabalho para trabalhar em restaurantes, trabalhar em lojas, trabalhar no setor de vendas, atendimento ao público em geral. Então, isso ajuda muito a você juntar uma grana, legal, e também praticar o inglês praticamente 100% no tempo, né? Então, é uma possibilidade muito grande. Não são todos os países que têm essa facilidade para conseguir o visto de trabalho. Então, é uma possibilidade, assim, realmente, para quem quer estender um pouco mais essa experiência no exterior, e talvez ganhar mais experiência, ganhar mais dinheiro para quem sabe lá na frente fazer uma graduação, é super possível do Dubai encaixa muito bem. E aqui na Trip estamos totalmente preparados a entender o que se encaixa melhor no seu futuro, qual que é o tipo de curso, qual que é o tipo de duração, o que cabe no seu bolso também. Então, nossa equipe está muito preparada para fazer essa reunião com você, identificar ali quais são as suas prioridades e tudo mais, tá? A gente teve uma consultora nossa, a Brisa, ela fez um intercâmbio agora para Dubai, justamente para sentir como é morar lá, como é estar lá, como é fazer cursos nas nossas escolas parceiras. E ela vai compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre essa experiência. No dia 18 a gente vai fazer uma live, então fiquem ligados. Quem está assistindo esse vídeo provavelmente também vai receber notificações no WhatsApp para poder acompanhar essa live com ela no dia 18. Ela vai trazer a experiência dela como aluna das escolas, como uma moradora local, como ela se sentiu em questão de segurança. A Brisa, ela já viajou para vários lugares do mundo e ela falou que ela nunca se sentiu tão segura quanto mulher estando em Dubai naquele período que ela ficou lá. Então ela vai ser uma live bem legal, vai ser mais ou menos aí uma horinha de live, bastante conteúdo legal, vocês vão... A gente vai abrir para perguntas. Fiquem ligados, bota já um lembrete no seu celular, vocês vão receber notificações no WhatsApp e no e-mail também, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, então se você ficou com qualquer dúvida, a qualquer momento você pode acionar a gente no WhatsApp, vai falar com o consultor, o consultor vai marcar uma reunião com você para apresentar como vai funcionar esse entrecâmbio para Dubai, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho